As crianças podem levar uma vida quase normal. Há 60 anos, a pestalose ajuda crianças e jovens a entender e a se relacionar com o mundo. Veja na reportagem de Gerson de Souza. Todas as manhãs há um movimento intenso aqui, mas o movimento não é só da Marginal Tietê, não, na Zona Norte de São Paulo. O movimento intenso que eu estou dizendo é da chegada de vãs com estudantes especiais todas as manhãs. Movimento intenso. Muitos acompanhados, muitas crianças, jovens, adolescentes, acompanhados das mães. Eles estão chegando na sociedade pestalose, que nós vamos conhecer agora. Eu vou conhecer algumas pessoas aqui. Um rapaz, vem cá. Tudo bom? Onde é que você se chama? Me chamo Álvaro. Álvaro? Álvaro. Tudo bem, Álvaro? Tudo, graças a Deus. Álvaro, eu vim conhecer a pestalose hoje aqui. Você está há quanto tempo aqui? Há oito anos. Oito anos? Então você conhece bem. Eu conheço. Posso entrar com você aí, olha que é meu portão? Aham. Com licença. Com licença, professora. Bom dia. Bem. Como vai, senhora? Muito bom. E essa é a professora? Prazer, Célia. Prazer, minha professora Célia. Aí, ó. Esse rapaz aqui, está sendo o nosso anfitrião. Eu queria apresentar a senhora e a sala de aula dele. Podemos mostrar um pouquinho do seu trabalho? Bem-vindo. Pode sentar então lá. Obrigado, viu? Aqui são os jovens. São jovens, adolescentes de 15 até 19 anos. 15 até 19 anos. Isso. Eles precisam de uma atenção especial, mas nem tanto quanto o outro. Então, a gente tem um estágio avançado. Exatamente. Eles estão sendo preparados pra um trabalho. Já para o trabalho? Já para o trabalho. É mesmo? Inclusive, o Álvaro, ele já fez até entrevista pra frequentar a oficina de trabalho. Ô, Álvaro, você não me falou que você vai trabalhar. Você não me disse que ia trabalhar. Daqui a pouco você vai trabalhar, então? Você quer trabalhar, Álvaro? Quero. É? Quem mais quer trabalhar aqui? Você também? Exemplos de superação, como a do Álvaro, estão por toda a Pestalozzi. Nesta ala onde nós estamos, existem seis salas pra atender crianças com autismo. Elas estão em níveis diferentes. Nós vamos entrar numa sala agora pra entender por que o autismo tem que trabalhar com a previsibilidade. Qual é a técnica de ensino pra atendê-los? Com licença, professora. Com licença. Bem, nós falamos em previsibilidade. O que é? É prever o que vai acontecer. Com licença, professora. Posso mostrar o padrinho dela aqui? Ou dela? Vem cá. Agora ela está tendo atividade. Ela tirou aqui o cachazinho da atividade e depois ela sabe que ela vai ter o lazer na sequência a música, depois a atividade, depois lavar as mãos e fazer o lanche. Ou seja, tudo que vai acontecer com eles é previsibilidade. Sem a menor possibilidade de uma surpresa. Ou pelo menos a previsibilidade ela garante os passos, né? A sequência de acontecimentos. O Estado aqui com mais estrutura e com a previsibilidade eles podem desenvolver de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais adequada. Todo pai, toda mãe que tem um filho, uma filha que necessita de atenção especial, imagina como é que fica a cabeça desse pai e dessa mãe. Então aqui na clínica da Pestalozzi, além do atendimento à criança, é preciso também dar atenção aos pais. Isso é feito pelos terapeutas. Com licença, podemos participar um pouquinho? Dá licença então. Essa reunião é feita regularmente com os pais das crianças que passam por aqui e qual é o objetivo dessa reunião? Os pais chegam na Pestalozzi, a gente já se reúne num grupo de pais, de acordo com um grupo de crianças e a gente começa a conversar. Então esse é um objetivo, né? Que eles também possam criar uma rede de apoio entre eles. O que significa essas reuniões? Você aprendeu alguma coisa daqui? Muita coisa. O que, por exemplo? A cidade do meu filho ensinando muita coisa. Qual é o probleminha do seu filho? É autista. Bom, fica a autoestima da mãe quando descobre que o filho precisa de uma atendimento especial? No começo é difícil, fica baixo, né? Me sentindo culpada, como assim. Ai, por que pra mim veio assim? Por que justo eu? Por que eu fui escolhida pra ser, pra ter um filho diferente? Então, mas depois a gente vai acostumando, né? Esse é o seu Rony? Esse é o Rony. Tá com quantos anos, o Rony? Nove anos e oito meses. E aí, Fernando? Quando tá comendo, esquece. Esquece, ele quer comer. E ele faz algumas coisas já sozinho também. Vai, vai, vai. Na manhã sozinho. Preparar crianças especiais para a vida é um trabalho delicado. Os progressos aparecem, mas às vezes demora. A Sociedade Pestalozzi sobrevive exclusivamente de doações. Pra que todo esse trabalho continue, a entidade precisa da sua ajuda. Para doar sete reais, o número é 0500 508 0707. 15 reais 0500 508 0715. E quem quiser colaborar com 30 reais, o telefone é 0500 508 0730. O valor é cobrado da conta telefônica. O custo da ligação é de 27 centavos, mais os impostos. E de celular, 50 centavos e os impostos. Nada neste mundo pode substituir essa alegria que há dentro de nós. O prazer de ver essa pessoa desabrochando pra vida. E desabrochando pra vida. O custo da ligação é 15 mil Avento da lugua do six mil Avento da ligação é 15 mil Avento da ligação está em dia, vai. O custo da ligação. Ah, car Paz. Avento da ligação é 15 mil Tchau.